Eu gostava da área de exatas e também gostava da área de biológicas. E eu vi nesse curso uma possibilidade de eu juntar as duas coisas. Porque esse curso ele foca tanto a partes exatas do cálculo, do desenvolvimento de projetos, focando o meio ambiente. Nós da graduação da engenharia ambiental, nós temos vários ramos que a universidade mesmo oferece. Você pode sair na área educacional, você pode sair para trabalhar numa empresa. Eu vou seguir minha área de mestrado para possivelmente poder trabalhar com as mudanças climáticas, que é um dos focos também do curso, que é a climatologia, que é um problema atual que está afetando a sociedade e vai afetar muito mais. A ação do homem sobre a natureza é devastadora. Na Gana, pelo desenvolvimento, espécimes correm o risco de sumir do mapa. E os fenômenos climáticos provocam catástrofes de proporções assustadoras. O grande desafio do engenheiro ambiental é encontrar alternativas para promover o crescimento socioeconômico sem prejudicar o meio ambiente. O grande diferencial é o conjunto de docentes e a formação deles, trazendo para os estudantes essa transdisciplinaridade. Porque a gente tem um grupo de professores que não é um grupo de professores só de engenheiros. A gente tem compondo o grupo de professores, a gente tem biólogos, a gente tem químicos, engenheiros químicos, nós temos arquitetos, todos trabalhando com a área ambiental. Então o aluno vai perpassar conteúdos do TIC, que começa lá com a ideia do que é ambiente ou do que é meio ambiente e o que é fazer planejamento, o que é planejamento. Produzir com consciência. Quando o engenheiro ambiental pensa na água, por exemplo, ele planeja soluções para o futuro e tenta sanar os problemas do presente. Em laboratórios como o de saneamento e meio ambiente, o aluno alia o conhecimento teórico à experimentação. O engenheiro ambiental é uma coisa assim, muito diferente das outras engenharias. Ela é uma engenharia, portanto é uma área técnica, hard, é uma área com muita matemática, muita física, mas ela tem o componente ambiental. E o componente ambiental traz para si o ambiente, o ambiente aí, o meio físico, o biótico e traz para si o homem presente nesse ambiente. Equipamentos de alta tecnologia, como a estação meteorológica, permitem aos alunos monitorar e desenvolver pesquisas nas áreas do clima e meio ambiente. Equipamentos de alta tecnologia, como a estação meteorológica, permitem aos alunos monitorar e desenvolver pesquisas nas áreas do clima e meio ambiente.